Que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse caminho de adoração a cada dia Porque o Senhor quer nos ensinar a adorar até tocar o céu É até tocar o céu Nosso louvor não vai ficar aqui só nessa dimensão Ele vai, ele vai passar todos os limites possíveis e imagináveis que estejam sobre nós Ou ele vai tocar o coração de Deus Aleluia Vou te adorar Até tocar o céu É tempo de vigiar e orar É tempo de buscar a face de Deus É tempo de receber a sua direção e o seu poder É tempo de se levantar e agir É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão É tempo de viver a realidade De uma vida de temor e santidade Com os olhos espirituais abertos Pois a vida de Jesus Está muito certo Está muito certo É tempo de parar É tempo de morrer e agir 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 Tocar o céu Geração que denuncia o pecado Mas ama o pecador É, nós fazemos parte sim Geração que abre mão de tudo Contrava do Senhor Aleluia Geração que não tolera de Isabel Geração que ora como Daniel Geração que busca Deus Até tocar o céu Você nasceu pra isso Até tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu O trono do meu Deus eu vou tocar Até tocar o céu A face do meu Pai Vou te buscar Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te adorar Vou te adorar Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até voltar no céu Vou te buscar, vou te adorar Até voltar no céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar no céu Até tocar no céu Aleluia! Aleluia! Fala conosco, Senhor! Fala comigo Fala, Senhor! Peça a Deus! Decidi se obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Você pode enfiar as tuas mãos pros céus e pedir Fala comigo Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não venha de ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Nessa noite Deus quer falar com você E se você tiver os seus ouvidos atentos à voz do Senhor Você vai sair daqui a pouco com a resposta que você precisa Sei que me falas através de um irmão Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração Sei que me falas pela tua palavra Deus fala! Falas comigo até quando te calas Sempre te ouço Sempre te ouço na tribulação Tua voz Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração Quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Fala comigo Fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso Eu preciso aprender o caminho Do teu coração Eu preciso Fala comigo Como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço Outra voz que não venha de ti Eu me desconheço Fala comigo, Senhor Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Oh, Senhor Nós dependemos de ti completamente Sempre te ouvir Sempre te ouço na tribulação Deus fala com você na prova Tua voz me acalma E traz consolo E traz consolo ao meu coração Quando não sei Quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Se você quer ouvir a voz de Deus Peça Fala comigo Fala, Senhor Fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso Eu preciso aprender o caminho Do teu coração Eu preciso Fala comigo Como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço Outra voz que não venha de ti Eu desconheço Eu desconheço Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso Eu preciso Fala comigo Fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho Do teu coração Fala comigo Como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço Outra voz que não venha de ti Eu nem quero ouvir Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Pega as suas mãos Pega as suas mãos mais uma vez Pega as suas mãos mais uma vez Em sinal de dependência de Deus e diga Eu preciso te ouvir Oh, nós declaramos, Senhor Amém Fala comigo, Senhor Fala comigo Quero te ouvir, oh Deus Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu quero Senhor te ouvir Chuva de poder Chuva de bênção Chuva de unção Sobre a minha vida E sobre a vida de cada irmão Que veio aqui hoje te louvar, Senhor É Uh Eu venho a mão assim, vai Pra fé da de Deus Hoje você pode profetizar a chuva do Senhor Sobre o rio Vai Sobe, sobe, chuva Chuva de poder Sobe aqui na minha vida Sobe, eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Sobe na vida Cadê os profetas? Os Elias de Deus Que vieram hoje aqui adorar o rei dos reis Vai Sobe, sobe, chuva Chuva de poder Sobe aqui na minha vida Sobe, eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Sobe na minha vida Sobe na vida do meu irmão Meu Deus Eu quero te dizer Muito obrigado Meu Deus Eu quero te dizer Muito obrigado Por essa chuva que tens Derramado Obrigado, Senhor As tuas águas tem me Purificado As tuas águas tem me Purificado Tua graça Eu sou Santificado Peça ao Senhor comigo Não fale de derramar Tua chuva Sobre mim Com duas águas Vem regar Minha vida Meu jardim Vamos lá Sobe, sobe, chuva Chuva de poder Sobe aqui na minha vida Sobe, eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Sobe na minha vida Sobe na vida do meu irmão Eu quero ver Tua chuva de bênção Eu quero ver Tua chuva de bênção Tua graça Tua graça Eu sempre sou Santificado Pegue a tua moça E querido Peça ao Senhor Não pare de derramar Tua chuva Sobre mim Com duas águas Vem regar Minha vida Meu jardim Profetida Sobe, sobe, chuva 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 de poder Sobe aqui na minha vida Sobe, eu quero ver Sobe, sobe, chuva Chuva de poder É a chuva de Deus É a chuva de avivamento Nesses últimos dias Que há de mudar toda a terra Preparando a igreja Pra vida de Jesus Só vocês, vai Sobe, sobe, chuva É a chuva de Deus 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 Você tem direito de querer essa chuva Você pode reivindicá-la pra sua vida Pra sua casa Pra sua igreja Sobe, sobe, chuva Chuva de poder Sobe aqui Sobe aqui Sobe Eu quero Quero ver chuva de bênção Chuva de bênção Sobe Na minha vida Sobe Na vida do meu irmão Na minha vida chora Na vida do meu irmão Na minha vida chora Na vida do meu irmão Na minha vida chora Na vida do meu irmão Obrigada Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quem adora, adora aqui Quem adora, adora aqui Adora, 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 adora Adora, 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 adora A voz de um coração Alguém pode calar tua voz, amado? Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu me olhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és Senhor Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem visões Que contenham a voz De quem te adora Senhor Se eu vencer Te adorar Se eu perder Te adorar Se eu subir Te adorar Se eu descer Te adorar Adorar é o meu prazer É o meu prazer Minha força vem do Senhor De onde vem a Tua força? Nada pode calar Um adorador Adorar é o meu prazer Adorar é o meu prazer Adorar é o meu prazer É o que for Um adorador Eu nasci pra Te adorar Senhor Não existem visões Que contenham a voz De quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Não existem visões Que contenham a voz De quem te adora A voz de quem te adora A voz de quem te adora Glória Senhor Eu nasci pra Te adorar Aleluia Glória a Teu nome, Jesus Eu quero ouvir vocês Louvando ao Senhor com alegria Porque o Senhor é bom demais Vamos lá Aleluia O que? O Senhor é bom Aleluia Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Com Seu sangue Me purificou Me purificou Sua morte Sua morte Me justificou Aleluia O Senhor é bom E o povo de Deus vai cantar Aleluia O Senhor é bom Aleluia Aleluia Ele é fiel Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Com Seu sangue Com Seu sangue Estou alegre Cadê vocês? Eu estou alegre Eu estou alegre Estou alegre com Jesus Estou alegre com Jesus Estou livre das algemas Livre das algemas Que prendiam minhas mãos Que prendiam minhas mãos Livre da mordaça Livre da mordaça Que calava minha voz Que calava minha voz Livre para Te adorar Livre para Te adorar Glorificar Teu nome Glorificar Teu nome Livre para bem dizer Por quê? Por quê? Pois custava o Teu sangue E esse sangue tem poder Aleluia O Senhor é bom Aleluia Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Com Seu sangue Me purificou Sua morte me justificou Aleluia O Senhor é bom E agora? O Senhor é bom Como eu posso expressar Nem a areia de uma praia Nem as ondas do mar Nada é tão frances Como o Seu amor Nada é maior Do que o Teu Senhor Com Seu sangue derramado Eu pude ver a luz Com Seu sangue derramado Eu pude ver Jesus O Jesus que vem embora Para Te salvar O Jesus que vem na guerra Aleluia Aleluia O Senhor é bom Aleluia Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Com Seu sangue Com Seu sangue Então vamos dizer assim Ele é bom Ele é bom Jesus é bom Pra terminar Aleluia O Senhor é bom Aleluia Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Com Seu sangue Com Seu sangue É bom É bom E aí Comigo, vamos lá Reina O Senhor é poderoso Reina sobre toda a eternidade Reina no reino de amor Reina, o Senhor é poderoso Reina sobre toda a eternidade Reina no reino de amor Pleno de graça e amor Digno de honra e louvor Ele tem todo o poder Para o inimigo vencer Ele é o santo da paz A qualquer vida repaz Reina, o Senhor é poderoso Reina sobre toda a eternidade Reina no reino de amor Reina, o Senhor é poderoso Reina sobre toda a eternidade Reina no reino de amor O verdadeiro valor É reina com o Senhor Com a certeza nas mãos De receber nova unção Ele nos mostra o céu Entrega o nosso trofé É da salvação Reina, o Senhor é poderoso Vive reina Sobre toda a eternidade Reina no reino de amor Reina, o Senhor é poderoso Reina sobre toda a eternidade Reina no reino de amor Ele nos mostra o céu Entrega o reino de amor Ay, no draw no proportionito Ay, no referência Ay, O God of the love Xe o que a nenha Tá se aender Ay, not Ay, no jogador Ay, not Tenemos que puedas Ser queesar entre as Araxpie Ay, not Ay, no jogador Reina, Senhor, o povo é nosso divino Reina, Senhor, a reivindade e se reina Reino de amor, só o Senhor triunfará Triunfará Aleluia! Os sonhos de Deus com a sua vida ainda estão de pé Aleluia! Quem nessa tarde veio adorar ao Deus Que nunca desiste de suas promessas Quero profetizar sobre a sua vida Os sonhos de Deus não tem fim Os sonhos de Deus são pra mim São eternos, são impossíveis aos olhos mortais Quando meu Deus me salvou Do cativeiro me livrou Fiquei como um sonhador E nada mais O que aconteceu? Então a minha boca se enche de riso Dá um sorriso aí E a minha limpa de um novo cântico Vamos cantar? Vamos cantar? Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor Eu quero ouvir a quinta da Boa Vista declarando Aleluia! Aleluia! O que? Grandes coisas fez o Senhor Eu quero ouvir a quinta da Boa Vista Eu quero ouvir a quinta da Boa Vista Aleluia! 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 O final É mais que o começo Conquistar Tem sempre um alto preço Mas Ele já foi plado com o sangue Derramado por mim E por isso os meus sonhos não devem Então a minha boca se encheu de risos Senhor E a minha língua de um novo cântico Qual é esse cântico? Aleluia Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor por mim Ele fez por mim Aleluia Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor Grandes coisas Fez o Senhor Sonhar Ainda vale a pena Esperar E confiar em Deus Aqueles que têm sonhos infinitamente maiores que os meus Maiores que os meus Esses são sonhos de Deus O final É mais que o começo Conquistar Tem sempre um alto preço Mas Ele já foi falado com o sonho Terminado por mim E por isso os meus sonhos não têm fim Só pra quem tem sonhos Só pra quem tem sonhos eu quero profetizar nessa hora Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão com alegria Voltarão com alegria Declare isso Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão com alegria É isso que diz a palavra de Deus Eu recebo essa palavra hoje Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão com alegria Voltarão com alegria Voltarão com alegria Voltarão Sonhar A vida vale a pena Esperar E confiar em Deus Aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os reis Esses são os sonhos de Deus O final é mais que o começo Conquistar tem sempre um alto preço Mas ele já foi falado como um sonho levantado por mim E por isso os meus sonhos não têm fim E por isso os meus sonhos não têm fim Aleluia Glória a Deus E por isso os meus sonhos não têm fim Que Deus continue realizando os teus sonhos, amado Amém Boa noite Deus abençoe vocês É bom estar aqui Todos juntos vamos cantar pro Senhor Quero ouvir esse coral Não há mais resistência em mim Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Eu quero ouvir esse coral Tira-me do vale Quero ver Tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora viver Quero agora viver Quero as as de águia para subir Quero as pés com luz das costas em mim Quero as as de águia para subir Alguém ser feliz Alguém ser feliz Basta apenas uma chance E aí E aí o quê? Vencerei o vale E a vida voltará para mim Esse é todo o meu sonho Esse é todo o meu sonho E aí Quero as as de águia para subir Quero as as de águia para subir Quero as pés com luz das costas em mim E aí Oh... 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 Quero mais achar que agora subiu Quero os pés com os dois poços em mim Pra terminar Atina-me do vale Eu quero ver a tua vale Eu quero libertação Chega nesse rato ali Viver, viver, viver Quero a suchar e a sufrir Quero os pés com os dois poços em mim Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh A glória do Senhor está no meio de nós Agindo com poder e majestade aqui Vamos te louvar, declarar o nosso amor a ti Tu és poderoso pra nos abençoar A ti pertence a glória, a força e todo poder És maravilhoso, Deus igual no ar Para todos sempre, quero te adorar A tua igreja canta para o teu louvor Tu és nosso Deus Agora eu quero ouvir o Maracanã dizendo quem é o nosso Deus Os instrumentos tocam para o teu louvor Tu és nosso Deus A glória do Senhor está no meio de nós Agindo com poder e majestade aqui Vamos te louvar, declarar o nosso amor a ti Tu és poderoso pra nos abençoar A ti pertence a glória, a força e todo poder És maravilhoso, Deus igual no ar E para todos sempre, quero te adorar A tua igreja canta para o teu louvor Tu és nosso Deus Os instrumentos tocam para o teu louvor Manda a tua igreja canta para 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 o teu louvor Nosso Deus Tu és nosso Deus Tu és nosso Deus Tu és nosso Deus A tua igreja canta para a tua igreja canta para o teu louvor Tu és nosso Deus Repita comigo assim, Senhor Ensina-me a te adorar Ensina-me a te adorar Não, ensina-me, Senhor A te adorar A te adorar Ensina-me, Senhor Deus está me preparando Para um novo tempo Deus está me ensinando A viver pra Ele Cada momento E a tribulação Só produz em mim Paciência E a solidão Nunca vai me roubar A certeza Da Sua presença Por quê? Deus está me ensinando A viver Deus está me ensinando A sonhar Deus está me preparando Para ver Todas as promessas Que eu vou conquistar Deus está me ensinando A obedecer Deus está me ensinando A amar E enquanto eu espero Eu espero a minha bênção Deus está me ensinando A adorar Me ensinando Deus está me ensinando A adorar Me ensinando Deus está me ensinando Deus está me ensinando Que choram seus mortos Nos escombros de um terremoto Nas ruínas de um muro caído No choro da mãe que perdeu o seu filho querido Nos gritos de pavor No silêncio da dor Nos currais dos palácios Nos hinos de louvor Na cova dos leões Na morte de cruz Nas gotas de sangue que verteu Jesus Nas tribulações e nas perseguições Nas notas de muitas, 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 muitas Cançoe Me ensinando Deus está me ensinando A adorar Me ensinando Deus está me ensinando Agora Deus está me ensinando Eu sei quem está Deus está me ensinando A sonhar Deus está me preparando Para ver Todas as promessas Que eu vou Eu vou conquistar Eu vou conquistar Deus está me ensinando A amar Enquanto eu espero A minha bênção Deus está me ensinando A adorar Me ensinando Oh, Senhor, eu quero aprender A te adorar Em todos os momentos Da minha vida, Senhor Me ensinando Deus está me ensinando Eu declaro agora Que todas as portas Que ainda estão fechadas Sejam abertas Para que um terremoto de Deus Invada a tua vida agora E você se torne um adorador Você não seja mais Um admirador de Deus Mas um adorador Aquele que adora o Senhor Em espírito e verdade E que é capaz de quebrar cadeias Com a tua adoração Sem honra Sem glória Sem buscar meus interesses Sem nada esperar É assim que eu quero te adorar Sem glória Tuas mãos Mas procurando a tua face Me olhando no espelho Até ver a tua imagem Meu Deus, meu Pai Amado Jesus Espírito Santo Que me consola Não quero dormir Não quero dormir Não quero acordar Sem te ouvir Sem te tocar É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te adorar Querendo estar contigo Somente por te amar Senhor É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te conhecer É assim que eu quero te amar Aleluia Sem olhar Tuas mãos Mas procurando a tua face Me olhando no espelho Até ver a tua imagem Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Pai Amado Jesus Espírito Santo Espírito Santo Que me consola Não quero dormir Não quero acordar Sem te ouvir Sem te tocar É assim que eu quero te adorar 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 Cercado de mãos Cercado de mãos Com minha família Com minha família E na congregação No monte ou no baile Cercado ou vencendo Até em pensamento É assim que eu quero te adorar Eu quero te adorar Calado ou falando Cantando com os anjos É assim que eu quero te adorar Na eternidade cantando conosco É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te adorar Eu ainda estou aqui, Senhor Somente por te amar, Senhor É assim que eu quero te adorar É assim, Senhor, Senhor É assim que eu quero te adorar É assim, Senhor É assim que eu quero te adorar É assim que eu quero te adorar O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Quero ouvir, vamos Por onde eu vou Ele vai me acompanhar Jeová Comigo está Com o céu na jovem Ele toca em mim E me conduz aos seus pastos verdes Onde eu possa descansar Oh, eu faço descansar Oh, eu faço descansar em ti, Senhor Eu faço descansar em mim 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 Ele faz descansar em mim Eu não temerei Jeová Comigo está Ele é o meu pastor Ele vai me acompanhar Jeová Comigo está Com seu casado Ele toca em mim E me conduz aos seus bastos Onde eu posso Descansar 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 Eu sei Obrigada Senhor Aleluia Aleluia Nós te adoramos Nós te exaltamos Nós te bendizemos Ainda que pareça Que está tudo acabado Ainda que o médico tenha dito que Que é estado terminal Ainda que o gerente do banco tenha dito que não tem mais jeito Ainda que você esteja falido Ainda que você esteja falido Doente Ferido Angustiado Perdido Saiba que Deus é teu Eu sei Sei que estás aqui Senhor Podes perceber Quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha A minha oferta Eu Ofereço a ti Deus meu Pra Reconhecer Que nada Tenho Tudo É teu Quero Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Faça essa oração comigo Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel a mim Te louvo por isso Pai Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Senhor Eu adore o Senhor Pela fidelidade dEle Pelo carinho E pelo cuidado Que Ele tem te educar Com a tua vida, querida A minha oferta Eu ofereço Ofereço a Ti Ofereço a Ti Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é Teu Senhor Senhor Quero Te Quero Te adorar Quero Te adorar Ainda que a figueira Não floresce Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Mesmo se o dinheiro Quero te adorar Tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Fiel E ainda que eu não mereça Remaneces assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei Senhor Fiel Fiel Senhor Meu Deus Fiel Fiel A tua igreja A todas as famílias Tu és fiel Senhor Aleluia 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 Oh Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que todas as minhas necessidades Podem ser sofridas Em glória Pois tu és fiel Tu és fiel Amém Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu permaneces fiel, Senhor Ainda que sejamos infiéis Tu és fiel, Senhor O teu nome é o mesmo Tu não podes mudar-te Nós te adoramos por isso Oh, aleluia E ainda que eu não mereça Remaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Bota a mão no seu peito e diz Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Tu és Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Aleluia Nós sabemos, Senhor Que tu estás presente Nesse lugar Em nossas vidas Em nosso barco Em cada tempestade Aleluia O teu poder O teu poder O teu poder Jamais irá falhar Porque tu és fiel, Senhor Porque tu és fiel Amém 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 Amém